A morte dele seria uma grande perda pra minha conta bancária. Pra mim, pessoalmente, é claro. Agora, vamos lá. Temos que ver os possíveis restos mortais do Bob Smith. Com todo prazer. Que foi? Me precipitei? Agora, prepare-se para o... Oh, alegria, não vamos ser pessimistas. Mas deve ser como eu disse. Pesadelo de Netuno, aquele caracol está lambendo a cara do Bob Esponja. Sai de cima dele! Não, não sei o que aconteceu com ele. Bom dia, pessoal. Bob Esponja! Você está vivo? Estou? Oh, ainda bem. Espera, porque não estaria vivo. Você se atrasou pro trabalho. Então pensamos o pior. Quer dizer, ou melhor... Me atrasei pro trabalho? Mas não é possível! Meu despertador de confiança sempre me acorda, tá vendo? Oh, olha isso! Tá fora da tomada! É só arrumar e nunca mais chegaria apresado. Meu despertador! Parece que precisa de um despertador novo. Nunca poderei substituir meu velho despertador, seu sirigueijo. Já passamos por tanta coisa juntos. É o único despertador que eu já tive. E vou consertá-lo. É, boa sorte, mas é bom não chegar atrasado amanhã. Se não... Esse despertador aí deixou um galo na minha cabeça. Não!